Abertura 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 O melhor Michael Jackson vai ganhar o presente Aqui na frente, aqui na frente Dançando Michael Jackson Dança aí, dança Todo mundo bateu no carro com o animal Vamos lá Michael Jackson Dança aí Rock em Rio vai começar É o Rock em Rio E isso é Gila Cazé Agora em perto do ano Em pé pulando Pulei Pulei em pé Pulei em pé Pulei em pé Pulei em pé Onu já acusar O que é isso? Olha o Naldo, Naldo vai dar show agora, olha o Naldo aí Naldo vai dar show Vodka, água de coco, pra mim tanto faz, gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais Vodka, água de coco, pra mim tanto faz, eu já tô cheio de paixão e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais Vodka, água de coco, pra mim tanto faz, eu já tô cheio de paixão e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais Vem procurar, no outro lugar, alguém que sai pra mim Aperta a mão das crianças, Cheguei Aperta a mão das crianças Vodka, água de coco, pra mim tanto faz, eu já tô cheio de paixão e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais Por mesmo que você não canta, um tal de Fernando, um lance assim e sem graça Por mesmo que vocês, sem se gostar, por mesmo que vocês, se casem sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro e aí, pois é, sei lá Eu vou estar, esperando que já esteja até minha gaga Com a ver capiru, eu vou sozinha, não vou me voltar Vodka, água de coco, pra mim tanto faz, eu já tô cheio de paixão e cada vez eu quero mais Quando toca, eu para, se não tá mais à vontade, sai por onde vem Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Não sei se tu é pesado, a gente tem poder Ameaça, coisas, lute com você Vai, só que sou, que é pra mim ter Dançando, até você vai ficar Para que desce você toda hora Roberto Carlos me esquenta, hein Cantando, Roberto Que conta o segundo se você demora